Carro B10 agora aqui na Nissan Barigui Semi Novos, afinal de contas você merece fazer um grande negócio. Então vem para a Nissan Barigui Semi Novos, que para esta semana está com ofertas imperdíveis na linha de SUV. Bom dia Eduardo! É isso aí Fábio, ofertas incríveis na linha SUV, é o carro mais usado hoje no Brasil, mais procurado, então corra para cá que aqui nós temos o melhor oferta para você, vem para cá você também. Vem para a Nissan Barigui Semi Novos, as melhores ofertas estão aqui, olha só a primeira super oferta. Na linha de SUV, nós preparamos para você, esta aqui que é a Sportage LX, ela é uma 2.0, o ano é 2016, tabela FIP 87 mil, na FIP 87 mil, aqui na Nissan Barigui Semi Novos, apenas 81 mil e 900, eu disse, 81 mil e 900. É a semana do SUV, aqui na Nissan Barigui Semi Novos, mais uma super oferta, Hyundai Tucson, esta é uma GLS 2.0, câmbio automático, o ano é 2016, por 56 mil e 900, apenas 56 mil e 900. Agora, olha só este Suzuki Grand Vitara, é um 4x4, 2010, por 38 mil e 900, apenas 38 mil e 900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, porque esta semana é a semana do SUV, aqui na Nissan Barigui Semi Novos, mais uma super oferta, Honda CR-V LX, esta é uma 2.0, para o câmbio automático, o ano é 2010, por 43 mil e 900, apenas 43 mil e 900, não dá para perder. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, entre em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Barigui Semi Novos. Agora, para fechar as ofertas, nós preparamos para você, esta aqui é a Sportage EX, é uma 2.0, o ano é 2014, esta vem com bancos em couro, mais teto solar, por 80 mil e 900, só 80 mil e 900. É a semana do SUV, aqui na Nissan Barigui Semi Novos, com as melhores ofertas, Eduardo. É isso aí, Fábio, semana do SUV, vem para cá, corra, que aqui está a melhor negociação. Então vem para cá, que eu vou fazer a melhor proposta da sua vida, hein? Vem para cá, vem para a Nissan Barigui Semi Novos, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui! Transcrição e Legendas por Quintal Obrigado.